Maravilha? Então hoje eu quero falar pra vocês da planta chamada Guaçatonga. Já ouviu falar? Esse nome é engraçado, né? Guaçatonga. Também é chamada de café do mato e também é chamada de chá de bugre. Aí pelo Brasil todo ela se desenvolve. Você vai achar Guaçatonga no Rio Grande do Sul até o Cerrado, o Pantanal, aqui em São Paulo. Na Amazônia, eu não lembro se tem na Amazônia, mas eu acho que tem na Amazônia também. Tem na Amazônia também. E na Caatinga, eu acho que na Caatinga não tem. Não me confirmo agora. Mas cara, tem no Brasil inteiro essa planta. Aqui onde eu moro em Caraguatatuba, ela nasce nos barrancos. E eu ficava olhando praquela planta toda vez que eu passava de carro e falava aquilo é Guaçatonga, pra que serve Guaçatonga? Aí um professor na faculdade falou pra mim assim Sabe, Daniel, nós estamos fazendo uma pesquisa utilizando Guaçatonga pra tratar afta. Aftas. E principalmente em pessoas que fazem quimioterapia, radioterapia, começam a surgir muitas aftas, a gente tá usando Guaçatonga. Resultado espetacular. Eu falei, caramba, tem alguma coisa nessa Guaçatonga que eu não sei. E eu preciso descobrir o que tem nessa Guaçatonga. Aí eu fui lá e pesquisei. Pra você ter uma ideia, pra fazer essa live de hoje, eu peguei, eu li mais ou menos uns 50, 55 artigos científicos. E desses eu selecionei 30, que tem resultados que valem a pena a gente discutir hoje. Então o que você vai ver aqui é o trabalho de pesquisa de muito tempo. Eu tô aqui entregando tudo mastigadinho pra você. Eu tô aqui entregando tudo de mão beijada pra você. Na bandeja. É sopa no mel. Agora, o trabalho de fazer isso foi muito árduo. Foram muitos dias pesquisando e pesquisando e pesquisando a Guaçatonga lendo muitos artigos científicos pra chegar ao que a gente tem aqui. E isso eu quero compartilhar com você hoje. Você merece isso. Você merece usar a Guaçatonga. Isso é muito importante. Bom, primeira coisa. A Guaçatonga, o nome científico dela é Caseária Silvestres. Caseária Silvestres. E eu quero mostrar como é a Guaçatonga pra você. Então presta atenção que eu vou compartilhar a minha tela pra te mostrar a Guaçatonga. Vem comigo aqui. Olha só. Essa é a Guaçatonga. Dá uma olhada. Ela tem essas folhas. Veja que tem uma florzinha aqui. Um cacho de flores que nasce aqui no galho dela. É no galho. Tá vendo? E você tem uma folha pra um lado uma folha pro outro. Uma folha pra um lado. Uma folha pro outro. E no pé de cada folha você tem um cacho de flores. Vamos ver mais de perto como é que é isso? Ó, essa aqui mostra os frutos dela. Tá vendo? Depois das flores os frutos são essas bolinhas pretas. E por isso percebe que ele é parecido com um um pé de café mesmo? Olha só as folhas aqui. Uma pra lá. Uma pra cá. Tá vendo? Elas são alternadas as folhas dela. e no pé de cada folha um cachinho que vira esses frutinhos pretos aqui. Parece mesmo café. Olha aqui outro aspecto dela. Olha só. Essa aqui essa foto é do Rio Grande do Sul. Olha quantas flores e frutos aqui se desenvolvendo nessa guassatonga. Olha o aspecto geral da planta aqui, ó. Aspecto geral da planta. Vamos... Aqui as flores dela, ó. Ó os cachinhos de flor aqui. Tão vendo? Vão se formando aqui. Opa! Vão se formando esses cachinhos de flores. Ó uma folha pra lá. Uma folha pra cá. Uma folha pra lá. Uma folha pra cá. E a gente tem esses cachinhos de flor amarela aqui. Sensacional. A guassatonga. Olha os frutos dela mais de perto, ó. Quando ela tá toda cheia de frutos ela fica parecida com isso aqui. Tá vendo? Parece mesmo café. Só que o café normalmente é vermelho, amarelo e ela é preta, né? Um roxo intenso preto. Essa aqui é a flor dela de perto. Ó o cachinho de flor formado aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a flor da guassatonga. E aqui mais um aspecto dela florida. Tá vendo? Então é assim que a gente encontra, ó. É muito comum encontrar os frutos verdes dela aqui. Muito comum encontrar a guassatonga, a caseária silvestres. Planta excepcional. Certo? Bom, vamos voltar lá. Vamos voltar aqui. E aí você vai me perguntar, mas Daniel, onde é que eu encontro guassatonga? Onde é que eu vou achar essa planta? Olha, ela... O lugar que ela mais nasce é borda de mata. Então você tem uma mata, né? um bosque, uma floresta, ela nasce bastante na borda, porque ela gosta de luz. E você pode encontrar a guassatonga desde pequenininha em regiões de cerrado, tipo Goiás, Tocantins, norte de Minas Gerais, sul da Bahia, aquela região de cerrado. Ela fica pequenininha. Um metro de altura, um metro e meio de altura, é que você encontra a guassatonga. Quando você está aqui, onde eu estou, por exemplo, na floresta atlântica, ela chega a três, quatro metros de altura a guassatonga. Então depende do ambiente, ela tem formato folhas maiores, folhas menores, altura maior, altura menor, mas é guassatonga e é importante a gente conhecer. Onde mais ela se desenvolve? No interior, por exemplo, de São Paulo, a gente encontra muito ela nascendo no pasto. Esses terrenos abandonados, pastos mesmo, onde as vacas ficam pastando em sítios e coisa e tal. Normalmente ela nasce por ali, formando moitinhas. E o pessoal costuma deixar crescer na cerca para fazer uma cerca viva, certo? Em volta do terreno. Então nasce muito, é muita guassatonga que nasce. Lá em Tatuí, onde a gente tem o plantio de plantas medicinais, a gente tem guassatonga e ela nasce espontaneamente em muitos lugares, no meio, como eu falei, no meio do pasto, nasce na beirada da seca, na borda da mata, você encontra a guassatonga e guassatonga maravilhosa nascendo por todo lado, certo? Isso é muito legal. Gabriel, quantas pessoas estão acompanhando a gente? Agora com a gente tem 1.230 pessoas. Cara, que legal, mais de 1.200 pessoas acompanhando a gente, eu só tenho a agradecer você, você que está aí me acompanhando, gratidão imensa por você estar acompanhando e que essas informações sejam importantes para você. Se você é aluno do autor da própria saúde, está assistindo essa live, deixa nos comentários, sou aluno APS, para a gente é super importante e as pessoas também vão te reconhecer como alguém que entende de plantas medicinais. Então coloque aí, sou aluno APS. E se alguém fizer uma pergunta sobre algum tratamento e você souber responder, aluno, responda. Você que faz parte da família autor da própria saúde e conhece as respostas, responda as pessoas que estão aí na live também, é super importante compartilhar conhecimento. Agora vamos falar sobre a toxicidade dessa planta, ou seja, é seguro usar água satonga ou não é seguro usar água satonga? Bom, a primeira coisa que eu sempre procuro é a questão da toxicidade. Muita gente fala das plantas medicinais, mas esquece de perceber se é uma planta tóxica ou não. Às vezes tem plantas que têm efeitos maravilhosos, tipo o cipomil homens. Tem efeitos medicinais maravilhosos, mas é uma planta tóxica, não posso usar. Não dá para usar internamente. com freio, é uma planta sensacional, mas eu não posso usar, é tóxica. Então a gente precisa prestar atenção na toxicidade das plantas. O que eu quero mostrar para vocês agora é isso. Bom, tem uma pesquisa que foi realizada pela USP, a Universidade de São Paulo, e demonstrou que até a dose de 1840 miligramas do extrato seco dessa planta, que é só os princípios ativos dela, é uma forma de separar da planta só os princípios ativos. Tira toda a parte de celulose, de fibra, tira tudo isso, fica só a parte ativa, os princípios ativos da planta. E normalmente, quanto que você usa? Dependendo da planta, você usa 10 miligramas. Dependendo da planta, você usa 50. Dependendo da planta, você usa 500 miligramas. Mas depende da planta, a gente precisa entender. No caso da guassatonga, até 1840 miligramas, é uma dose alta pra caramba. O extrato da planta não causou nenhum problema de intoxicação, não alterou o peso dos animais que foram testados, não mudou o comportamento deles, nem mudou a dinâmica dos órgãos internos. Ou seja, não teve nada no fígado, no rim, no estômago, no intestino, que tivesse algum problema pelo uso da guassatonga. Tem uma segunda pesquisa, também realizada pela USP, que verificou o uso dela no longo prazo. Essa primeira pesquisa falava assim, uma dose só e alta. Agora nós vamos ver no longo prazo. Usar por muito tempo, faz mal. E o que eles fizeram? Usaram a guassatonga por 90 dias com os animais. Três meses, uso de 90 dias. E o uso do extrato de guassatonga não causou nenhuma alteração de peso, comportamento, padrão sanguíneo, nos órgãos, não aumentou o peso dos órgãos, nem diminuiu o peso dos órgãos, não teve intoxicação, nada. Tudo tranquilo nesse prazo de 90 dias. Nada aconteceu. Agora, tem um terceiro estudo que foi realizado pela Universidade Federal do Amazonas junto com a Unicamp. Então essas duas universidades fizeram uma pesquisa junta e demonstrou que o óleo essencial da guassatonga, o óleo essencial, é tóxico para células sanguíneas no uso interno. O que significa isso? Quer dizer que eu não posso tomar o chá de guassatonga? Não. Eu estou falando que o óleo essencial da guassatonga, e o óleo essencial é realmente um óleo extraído de dentro da planta por um processo chamado destilação por arrasto a vapor. E é uma fração muito pequena da planta e muito concentrada. Essa fração oleosa, que a gente chama de óleo essencial, ele é tóxico para as nossas células sanguíneas. Então ele pode levar a um estado de anemia, por exemplo. Mas o chá da planta, o extrato da planta, a tintura da planta, isso é outra história e não causou toxicidade nenhuma. Fico alerta aqui para você não tomar o óleo essencial de guassatonga. Pode usar na pele, mistura com outro óleo carreador, como é o caso de óleo de coco, óleo de rícino, óleo de uva, mistura com outro óleo carreador e aplica. Legal. Agora, se você usar internamente, ou seja, tomar realmente, colocar na boca o óleo essencial da guassatonga, aí pode ser tóxico para as células sanguíneas. Agora, tem uma questão que precisa observar. Ela tem uma atividade sobre o útero. Tem uma pesquisa realizada pela Universidade do Rio Grande do Sul e pela Escola Paulista de Medicina aqui de São Paulo, que demonstrou que o uso da guassatonga teve efeitos sobre o útero, alterando a sua contração e alterando a ação da ocitocina sobre o útero. O citocina é o hormônio que, entre outras atividades, faz com que o útero se contraia, certo? Causando a contração uterina na hora do parto, por exemplo. E por essas ações, a guassatonga pode interferir no período de gestação. Então, mulheres grávidas não devem usar a guassatonga. Mulheres grávidas não devem, de maneira nenhuma, utilizar a guassatonga, certo? Então, fica aí a dica evite o uso da guassatonga na gestação. Beleza? Outra questão que a gente precisa tomar cuidado com a guassatonga é no caso de enxerto ósseo. Sabe quando você tem, por exemplo, você perde, faz uma cirurgia e perdeu massa óssea em algum lugar, o médico vai lá e faz uma reconstituição com matriz óssea bovina. Tem várias técnicas para fazer. Às vezes no dentista você perde a massa óssea para ele poder fazer o implante, aí ele faz um enxerto ósseo ali. Então, em algumas situações isso acontece. A gente tem um enxerto ósseo e pode para recuperar alguma estrutura que foi danificada no organismo. Tudo bem? Tranquilo, né? Bom, nesses casos, o que a guassatonga faz? Tem uma pesquisa que foi realizada pela Universidade do Pantanal e verificou-se que nos casos em que se realiza enxerto de preenchimento com matriz óssea, o uso da guassatonga pode atrasar a remineralização e prejudicar o processo. Então, se você fez algum tipo de enxerto ósseo, não use a guassatonga. Não use a guassatonga nesses casos porque ela pode ser prejudicial na reconstituição dessa estrutura óssea que você está fazendo o enxerto. Tá bom? Então, isso é o que a gente tem de informação sobre a toxicidade ou os riscos da guassatonga. De verdade, só não pode usar mulher grávida e só não pode usar quem fez enxerto ósseo. O restante das pessoas podem sim utilizar a guassatonga. Tá bom? Agora, uma coisa que me chamou muita atenção e acho que é uma coisa que atinge a maioria das pessoas hoje em dia. Lógico que o campeão é diabetes e logo depois vem a hipertensão arterial. São dos campeões. Mas tem mais um problema de saúde que é campeão também, sabe? Parece que todo mundo tem. Que é a gastrite e a úlcera gástrica. Os problemas estomacais. E a guassatonga, gente, é realmente impressionante. Realmente é impressionante. Vou mostrar pra vocês aqui. Uma pesquisa realizada por várias universidades brasileiras e a gente teve várias universidades envolvidas demonstrou que a guassatonga tem um efeito antiúlcera melhor que a simetidina. Conhece a simetidina? Medicamento químico utilizado pra tratar a úlcera gástrica. A guassatonga pode inibir até 90% a formação de úlcera gástrica. A guassatonga inibe até 90% da formação de úlcera gástrica. Se você já tem uma gastrite avançada, não entre na cilada de deixar isso virar uma úlcera. Você pode combater isso com guassatonga. Teve uma pesquisa realizada pela USP que demonstrou que o extrato das folhas da guassatonga teve um efeito redutor da produção de suco gástrico tratando a úlcera gástrica úlceras gástricas leves e moderadas com a mesma eficiência que o misoprozol que é um medicamento que trabalha a produção de suco gástrico e também da simetidina numa dose de apenas 57 miligramas. 57 miligramas! É um cocôzinho de mosquito de princípio ativo de extrato seco 57 miligramas! Foi melhor que o misoprozol e melhor do que a simetidina em tratar as úlceras gástricas leves e moderadas. Isso não é fantástico? Isso pra mim é sensacional! Você livrar a pessoa do medicamento químico e mostrar pra ela uma perspectiva de utilizar uma planta que tem um resultado desse isso pra mim é sensacional! Certo? Ainda a gente tem aí na presença de úlceras o extrato bruto da guassatonga foi capaz de aumentar a formação de fibras de colágeno na parede do estômago isso acelera a cicatrização das feridas e isso aconteceu no prazo de 5 dias de tratamento começou a se regenerar a parede do estômago 5 dias de tratamento então é excepcional pra você que tem problemas estomacais tome chá de guassatonga gastrite úlcera tome chá de guassatonga e aí você vai me dizer assim mas a minha gastrite Daniel é em função da bactéria agapilore e aí será que a guassatonga vai funcionar? Bom eu encontrei uma pesquisa que foi realizada pela Unesp que demonstrou que os extratos da guassatonga tiveram uma ação muito intensa em inibir o desenvolvimento das bactérias do grupo agapilore no estômago de animais do teste certo? então a bactéria agapilore nesse teste foi praticamente eliminada do estômago sabe que as pessoas deixa eu explicar um negócio pra você quando você tem agapilore quando você tem agapilore o seu médico te faz um tratamento chamado tratamento de três frentes é uma coisa assim são três antibióticos que você tem que tomar ao mesmo tempo sabia disso? e sabe qual é o resultado disso? a bactéria volta você para o tratamento a bactéria volta você toma três antibióticos ao mesmo tempo e a bactéria volta sabe o que acontece com a guassatonga? ela elimina 90% da bactéria quase ou praticamente elimina a bactéria do estômago é um resultado muito bom é um resultado excepcional se você tem agapilore hoje utilize chás de guassatonga porque isso realmente funciona isso realmente é interessante e na cicatrização da úlcera causada com agapilore porque o agapilore ele come a proteção do estômago o ácido vem e queima a parede do estômago e vai queimando até virar uma úlcera no caso de úlcera com agapilore a úlcera foi fechada mais rápido do que com a indometacina que é um medicamento anti-inflamatório então gente excepcional na minha opinião guassatonga para o estômago é top junto com a baleeira junto com a espinheira santa junto com o bálsamo junto com a arueira vermelha agora a gente tem a guassatonga também como uma possibilidade de tratamento impressionante certo espero que essas informações tenham sido importantes e valiosas para vocês espero que as informações sobre a guassatonga possam ter mostrado para vocês mais possibilidades de tratamento com as plantas medicinais mais tratamentos naturais com as plantas e que com certeza elas possam fazer diferença na sua vida possam fazer diferença na vida da sua família possam trazer solução para os problemas de saúde que você vem enfrentando tá bom espero que se eu não conseguir te convencer que a guassatonga é uma planta maravilhosa eu não sei mais o que faria te convencer porque realmente são pesquisas incríveis resultados maravilhosos não deixe de colocar o seu like de clicar no joinha e deixar o seu like para a gente isso para a gente é super importante a gente saber que a informação chegou até você e se você conhece alguém que sofre de algum desses problemas que eu relatei aqui e a pessoa poderia ter um resultado com a guassatonga compartilhe o link cola na língua do tempo dela manda por mensagem para ela manda pelo whatsapp cola nos seus grupos no seu perfil na linha do tempo cola lá isso é super importante compartilhar a informação é muito importante porque a gente muda o mundo quando a gente compartilha aquilo que a gente tem de melhor se você compartilhar aquilo que você tem de melhor hoje você com certeza vai estar fazendo a diferença para o mundo a minha intenção de estar aqui mostrando tudo isso para você é mostrar que a gente pode fazer o melhor pelo mundo vem participar da semana Autor da Própria Saúde e logo logo na quinta-feira nós temos nova transmissão ao vivo vamos trazer mais informações para você também para melhorar a sua saúde gente um grande abraço eu só tenho a agradecer a todos vocês um grande abraço e a gente se vê por aí aqui no projeto Autor da Própria Saúde até lá gente Tchau 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 Tchau